Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Tô trazendo mais uma novidade aqui do canal, como eu tinha explicado nos outros vídeos, sempre que existisse alguma novidade sobre o auxílio emergencial, eu ia estar trazendo pra vocês aqui de primeira mão. Infelizmente não é uma boa notícia, mas como prometido, eu vim trazer pra vocês ficarem cientes. Mas antes, eu quero pedir a vocês que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo e compartilha aí pra também ajudar outras pessoas que estão com a mesma dúvida. Beleza? Mas vamos aí pra o que interessa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Eu fiz um vídeo aí passado informando que os pais chefes de família e mães menores iriam sim poder receber o auxílio emergencial, os pais com o dobro, tá? De 600 pra 1.200. E as mães podiam se cadastrar e receber. Mas infelizmente isso não vai ocorrer particularmente pra os pais, tá? O governo também vetou a possibilidade de homens solteiros, chefes de família, de receber o dobro do benefício emergencial. As mães, continua as mães menores, mas os pais, se se adequam aí ao perfil de recebimento, vai ter que receber somente 600 reais, tá? Mesmo o Congresso aprovando. Olha só também, o presidente vetou a ampliação do benefício para profissionais informais que não estão cadastrados aí no Cade Único. O Congresso Nacional especificava profissionais que estariam aptas a receber 600 reais como motorista de aplicativos, os vendedores aí de porta em porta, ambulantes de praia, agricultores familiares, pescadores e caminhoneiros. Essa galera aí que faz o Brasil crescer dia após dia, infelizmente, não tá apto a receber esse valor, né? Até porque eles também estão sendo prejudicados com essa crise. Então, nada mais justo, né gente? Mas o Congresso aí queria sim, viu? A lei entra em vigor com a sanção e os vetos terão de ser analisados pelo Congresso. Nem tudo está perdido, beleza? Os parlamentares podem manter ou derrubar a decisão de Bolsonaro. Assinam a sanção com vetos a Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e da cidadania, Onyx Lorezoni. E os ministros da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, Damaris Regina Alves. Então, toda a banca aí do presidente não aprovaram e assinaram embaixo pra ter os vetos. Agora, vai caber do Congresso aí, né? Do tão famoso Congresso Nacional poder aprovar. Mas essa é a dúvida que está. Será que eles vão se importar com a gente, a classe trabalhadora, a classe que luta, que rala pra o crescimento desse país? É uma dúvida, gente. E uma guerra que quem perde é o trabalhador. Infelizmente, é uma notícia que eu não queria dar aqui no canal. Eu esperava dar uma notícia, como eu dei antigamente, né? As notícias boas, que o dinheiro ia sair, que iria estar liberado. Mas, infelizmente, é isso aí. Então, vamos torcer, pedir forças a Deus e orar pra que mudem o coração aí do Congresso. Que eles possam aceitar e fazer o pedido aí no Supremo pra liberação. Porque eles têm esse poder de liberar essa grana pra essas pessoas que estão precisando e que batalham tanto quanto outras. Beleza? Então, é mais um aqui que eu deixo pra vocês. Fiquem ligadinhos aqui no canal. Um forte abraço. Espero ter ajudado a todos. E Deus abençoe a gente. Valeu!